Fala pessoal, tudo bem? Não sei se vocês estão reparando, estou com um cenário novo aqui para o Bopismo. Esse vai ser o meu novo estúdio para gravar mais conteúdos aqui no canal, mais vídeos, mais análises, mais opiniões, mais lives. Quero fazer lives com vocês, quero conversar com vocês mais, ouvir vocês, trocar ideias, sempre com respeito, sempre com educação. O Bopismo não é um espaço para quem tem falta de educação, para quem não sabe ouvir opiniões contrárias. Então, vocês vão ver que eu vou decorar aqui o ambiente, vou colocar mais quadros e tudo mais, mas fiquem acostumados com esse cenário que vocês vão ver bastante, tá bom? Bom, para inaugurar esse novo espaço, acho que a data calhou para eu fazer um vídeo. Eu me comprometo a fazer mais conteúdos com opiniões, com análise pós-jogo. Estou com uma estrutura aqui um pouco mais estruturada, com o perdão da redundância. Então vai ser mais fácil para a gente ter mais conteúdos aqui, tá bem? Bom, vamos ter que falar sobre a eliminação de São Paulo para o Botafogo ontem. Uma eliminação absolutamente dolorosa, estou num mau humor gigantesco desde ontem, não tem como ser diferente. O São Paulo teve o pior tipo de eliminação, que é aquela em que você dá esperança e tira esperança, dá esperança e tira esperança. Se o resultado fosse o mesmo, a gente cair fora, seria melhor que o Botafogo tivesse enfiado 3x0 no começo do jogo e a gente não alimentasse a esperança. Essa foi muito cruel para a torcida São Paulina, o que aconteceu no Morumbis ontem. Mas eu queria falar algumas coisas, e não é sobre ser sommelier de torcedor, sobre querer ter razão, sobre gostar mais de algum jogador do que do São Paulo. Essas bobagens que eu tenho que ler por aí. Mas a partida de ontem, honestamente, a partida de ontem, ela só surpreendeu quem está distraído. Quem está olhando o São Paulo com preguiça, com simplismo, sem querer observar o jogo. Sem querer observar o que está acontecendo quando a bola rola, quando o São Paulo está em campo. Porque a temporada do Lucas e do Caleri, ela é muito pior que a temporada do Luciano. Só que o Luciano pagou o pato nas últimas semanas, por causa de uma falácia, de uma mentira, que o Lucas rende melhor no meio de campo. O Luciano pagou o pato, foi para o banco. E a gente viu ontem o simbolismo disso, o resumo dessa mentira, dessa falácia, dessa bobagem. E dessa miopia da torcida do São Paulo, que é atacar o Luciano. Que foi, desses três, disparado o melhor dos três nos jogos do confronto contra o Botafogo. E eu acho que isso acende um alerta para essa torcida que está, por conta da carência dos últimos anos, por conta da seca, da fila de títulos, etc. E acho que com o advento das redes sociais, e eu me incluo nisso, pessoas que produzem conteúdo sobre o São Paulo, muitas vezes, na minha opinião, sem aprofundamento, sem personalidade, sem fugir do hype, sem querer falar o que é popular, sem sair do mais do mesmo, acaba reproduzindo os discursos mais fáceis que tem. Porque gostar do Lucas e gostar do Caleri é fácil. E eles fazem por merecer essa facilidade para gostar deles. O Lucas, embora vote no Bolsonaro, e isso não vem ao caso, o Lucas é um baita cara, gente fina, ama o São Paulo, sempre fala que ama o São Paulo. Foi super importante na conquista de 2012, na Sul-Americana. Sempre teve respeito ao São Paulo. É um cara incrível, titular do time, tá? Para mim, titular do time, indiscutivelmente. Mas por ser fácil gostar dele, há um endeusamento dele e do Caleri, o Caleri eu já vou falar mais um pouco, que é nocivo para o time do São Paulo. É nocivo. É nocivo até porque quem critica o Lucas, parece que é ingrato, corneteiro, não tem porra nenhuma de futebol, quando é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Criticar o futebol que o Lucas não tem jogado, é simplesmente a prova de que você está assistindo aos jogos do São Paulo. Livres de pré-conceitos, livres de pré-opiniões, ou de opiniões fáceis. Porque é fácil falar, o Lucas é o melhor jogador do São Paulo. O Lucas é o cara que pode fazer a diferença. É o jogador mais decisivo. Mentira, mentira e mentira. Basta ver os jogos. Ontem foi a prova cabal disso. Eu estou falando para os meus amigos. Ontem foi um jogo absolutamente bobista nesse sentido. Porque tanto o Lucas quanto o Caleri, que é outro cara que, porra, titular absoluto, merece todo o respeito da torcida do São Paulo, fez um gol muito importante contra o Flamengo no primeiro jogo do ano passado, muito fundamental, gol de centroavante. Ontem fez um gol de centroavante. Mas a temporada do Caleri é ruim. É ruim. Não pelos números, que são piores do que o Yuri Alberto. São piores do Flaco Lopes. Se bobear, são piores até que o Romero, que é um perna de pau do Corinthians. Os números do Caleri são muito ruins. Mas a bola jogada é muito ruim. A postura é muito ruim. A partida do Caleri contra o Nacional em Montevideo, quem viu aquela partida, não reconheceu o Caleri. Porque o Caleri, embora limitado, sempre compensou a limitação técnica com luta, com entrega, com vontade, com brilho, com verve. Tanto no Uruguai, quanto no Rio de Janeiro, quanto no Botafogo, não teve nada disso. Quando ele perde um gol na cara do gol no Newton Santos e sai rindo, isso me incomoda muito, muito. porque mostra uma desconexão com a importância do jogo. O que significa para um time como o São Paulo estar na quartas de final, contra o time forte, contra o Botafogo, disputando a Libertadores depois de tanto tempo. Caras que atingiram esse respeito e essa idolatria da torcida têm que, por obrigação, entender os jogos que eles estão jogando. Entender o tamanho da partida onde eles estão atuando. Obrigação. Vem junto no pacote. Se você é ídolo e você conquista essa idolatria, esse respeito, essa devoção da torcida do São Paulo, ou de qualquer torcida, vem junto uma obrigação de entender o seu tamanho e a sua, por que não, responsabilidade diante daquela partida. E ontem, honestamente, eu senti que o Lucas e o Caleri se desconectaram disso de alguma maneira. Principalmente o Lucas. O Caleri ontem lutou, foi absolutamente engolido pelo Bastos e pelo Barbosa. Engolido. Assim, os caras tomaram conhecimento dele. No Rio de Janeiro, eles falam, ontem também, embora ontem ele tenha brigado mais do que no Rio, brigou mais do que no Rio, segurou mais a bola. Mas ele também tinha sido no lago pelo Coates, no Uruguai, e por aquele Polenta que tem 38 anos. Porque não está jogando com o mesmo apetite que vinha jogando. Não está. Não está jogando. Porra, Lucas, se eu dei o Caleri, que ingrato. Bom, para começar, quem chamar de ingrato aqui no vídeo, eu vou bloquear do canal. Não vai ganhar nunca nenhum conteúdo do bobismo. E é isso. Não tem nada a ver com ingratidão. Tem a ver com ter o mínimo de senso crítico vigente, apurado. Observar o que está acontecendo. Eu acho que quando você, ai, porra, você só critica, você corneta. Para mim, e não é porque eu sou um corneteiro e eu sou o mesmo, eu estou cagando. Porque quem corneta se importa. Quem corneta é porque se preocupa, quer mais, sabe que o time dá mais. Porque não tem uma relação de café com leite. Não tem uma relação de tipo, ai, tudo bem, meu. Ai, isso para mim, para mim, deseduca. Isso para mim é só uma, é uma coisa pouco inteligente, sabe. Você fica numa coisa meio, você negligencia o próprio sentimento, sacou. Você diminui a importância daquilo. Porque cornetar é se importar. Significa que você observa aquilo e aquilo é importante para você. A minha avó, a pessoa que eu mais amei na vida, sempre falava, A pior coisa que existe num relacionamento, quando você está com alguém, é sentir indiferença. Então, quando você não corneta jogadores que estão mal, mesmo eles sendo ídolos, mesmo eles sendo jogadores que têm serviços prestados, você está sendo indiferente. Você está mostrando que não se conecta mais com aquilo como deveria, se aquilo for importante. Então, cornetar, para mim, é dimensionar o tamanho da importância. Por isso que eu gosto de falar que eu não sou refém do hype também por isso. Porque, cara, tem que ver o jogo, cara. Tem que ver o jogo. O Luciano estava jogando bem? Claro que não. O Luciano não estava jogando porra nenhuma. O Luciano estava jogando muito mal. Muito mal. Mas parecia que só ele estava jogando mal. Parecia que ele estava jogando pior que os outros dois. E eles não estavam. E ele não estava. E eu estou fazendo esse recorte dos três porque o Luciano pagou o pato. O Luciano pagou o pato e ele foi para o banco. O Luciano, indo para o banco, fez o Lucas jogar no meio, onde ele supostamente jogaria melhor. Mentira. A gente viu mentira. Eu acho injusto. E eu gosto, claro, mais do Luciano do que a maioria das pessoas gosta. Do que a maioria dos São Paulinos gosta. Porque, do meu jeito que eu olho o futebol, eu me importo com jogadores que são imperfeitos. Que são mais difíceis de gostar. Mas que na hora que precisa, eles estão ali. Então, ontem, o Luciano tinha um morumbi nas costas no último pênalti. E ele fez. O pênalti mais... Não havia pênalti maior para bater acertado do que aquele. E ele fez. Ele bateu. E chamou a responsa para ser o último batedor. E bateu. Ah, mas ele não chamou a responsa para bater o pênalti. Quem viu a coletiva do Luciano com o Zubildi, ele falou que pediu para bater. E o Lucas falou que queria bater. E tudo bem. O que me incomoda é essa letargia. Essa inércia cognitiva da torcida. Essa inércia de falar, porra, o Lucas é o melhor, o galera é o melhor. E esse endeusamento, cara. Esse endeusamento é absolutamente gratuito. Entendeu? Porque é fácil, é mole. E aí eu vejo um monte de conteúdo. Os conteúdos bunda mole, pau mole, que fala do São Paulo. Os caras que falam as mesmas coisas. Que não aprofundam a discussão, cara. Não é possível você gostar do São Paulo e não aprofundar a discussão. Não aprofundar a análise. Não olhar para além do óbvio. Porque fala que o Lucas Moura é identificado, meu. Ele é tricolor, não sei o que. Qualquer imbecil. Qualquer plataforma de inteligência artificial vai falar isso. Agora, analisar o jogo, ver quem é bom e quem não é, quem faz bem e quem não faz, as coisas para o time, é difícil. E é evidente que eu estou fazendo esse vídeo falando tudo isso, porque eu acho, honestamente, e modéstia a parte, porque o que eu faço e estou opiniões impopulares e estou aberto ao debate, a discutir. Eu estou longe, evidentemente, de ser o dono da verdade. Eu quero discutir, debater, mas com respeito. E muita gente não respeita, xinga, ofende, fala um monte de merda, porque eu defendo opiniões impopulares. E ontem, cara, assim, foi uma aposta. O São Paulo deveria, tinha que estar classificado, um mau humor do caralho desde manhã. Eu não quero estar certo, que nem o Barolo fala, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Mas já que foi eliminado, já que foi eliminado, é importante vir aqui. Eu estou pedindo, porque se você está disposto a ouvir um pouco, observa a porra do jogo. Observa o jogo, tenta ir além do clichê, tenta ir além do óbvio. Tenta cobrar os jogadores que merecem ser cobrados. Tenta entender as coisas sem opiniões fáceis. Tem que ver o jogo. Repara que tem uma coisa que eu falei nos quatro grandes e repito aqui. O Lucas é um jogador que tem lampejos impressionantes. No segundo tempo de ontem, ele pegou no segundo tempo várias bolas lá à direita, ele trouxe no meio, ficou costurando dois, três, quatro, cinco caras. Melhorou muito no segundo tempo. A impressão é o nosso, o Lucas jogou muito. Porque ele é esse jogador que tem como característica jogando, fazer lances impressionantes. E esses lances impressionantes tingem a análise do jogo. Mas o jogo não são só filas com a bola no pé. Não é só isso. O Lucas, desde que chegou, ele tem, acho que, sei lá, umas cinco, oito, chume-se muito, partidas, partidas, 90 minutos, jogando uma barbaridade. Talvez cinco, hein? Talvez cinco. De resto, foram lampejos. Lances bons aqui e ali. Ele é um cobrador de pênalti oficial, então ele tem gols também, porque é um cobrador de pênalti. Ele é um jogador que tem lances impressionantes e parece que ele é um jogador melhor do que ele é e está jogando melhor do que está. Isso é um ponto. O Caleri é um cara que corre, que brilha com o zagueiro, que toma a cotovelada e cai no chão, e que se estenua, não sei o quê. Parece que ele está jogando bem porque ele luta. Não é bem assim. Ele luta. Mas entre jogar bem e lutar, tem uma distância oceânica nisso. Então, de verdade, cara, isso me incomoda. Essa inércia e esse sono. Parece que é um sono profundo na análise de todo mundo, cara, honestamente, velho. E eu respeito as pessoas que estão dispostas a ir contra a maré de pensamento. De verdade, de verdade. E o Luciano, ao contrário desses dois, ele não é um cara fácil de gostar. Muito ao contrário disso. Ele não é um cara fácil de gostar. Toma cartões imbecis, reclama, fica puxando shorts, reclamando, sabe? Gesticula, dá xilique e tudo mais e tal. Quem gosta disso? Ninguém. Ninguém gosta disso. Os adversários não gostam, os rivais odeiam o Luciano. E os torcedores têm ranço. É difícil gostar do Luciano. Mas se você vir o que ele entrega dentro de campo, e eu, particularmente, gosto dessa característica. Eu gosto desse inconformismo. Tem gente que acha que vai jogar para a torcida. Puta, cara, quatro anos depois o cara está aí, acho que jogar para a torcida seria uma coisa que teria acabado lá atrás. Ficou no banco de reservas, entrou bem no Rio. Ontem mudou o jogo. Mudou o jogo. A bola que o Caleri perde embaixo do gol, quem faz aquela jogada, o chute, é o Luciano. Jogou muito bem ontem, chamou a responsa. E dos três da frente, foi o único que converteu o pênalti mais importante. Na época, o Lucas converteu o segundo, mas o primeiro que mudaria a história do jogo, ele perdeu. Então, cara, acho que a eliminação de ontem foi muito dolorosa. Falando agora sobre um pouco de outros assuntos, eu vou ser breve nessa segunda parte. O Rafael, desde que voltou à seleção, virou um goleiro muito fraco. Não é um goleiro comum, um goleiro fraco. Porque ele tomou um frango bizarro contra o Juventude, que o VAR salvou. Falhou duas vezes contra o Palmeiras. No gol anulado do Lázaro, depois daquela saída de gol horrível, que tomou o gol do Flaco Lopes aos 49. Inclusive, aquele gol foi o desfibrilador do Palmeiras na temporada, como havia sido 5x0 do ano passado. Então, o São Paulo, por duas temporadas seguidas, está resvivendo o Palmeiras. E pode acabar num título. O Rafael falhou nesse jogo também. Para mim, ele falhou no gol do Galo, no Morumbi. Ele ficou parado, mal colocado, muito colado na trave. Quando a bola, se ele estivesse um pouco mais no meio, talvez ele até segurasse aquela bola, estava muito colado na trave do cabeceio do zagueiro lá do Batalha. Para mim, ele falhou ontem. Eu falei que o Júlio estava no estádio. Ah, o Rafael não falhou. Vê o lance na TV, vê se não falhou. Evidente que falhou. Se ele deixasse a bola passar, ela não ia chegar no jogador do Botafogo. E se ele der qualquer outro tipo de direção para a espalmada, não seria gol. Ele deu na cabeça do Almá. Então, assim, o Rafael é um goleiro que... Qual o Rafael verdadeiro? É esse? É esse, Rafael? É por isso que ele não era titular do Cruzeiro, do Galo? Esse é o Rafael? Ele está numa boa fase? Ou ele é aquele Rafael e agora está numa má fase? Essa amostragem agora é menor. É isso que me dá esperança. Porque mesmo mal, ele é infinitamente melhor que o Jandrei. E é isso que me preocupa também. Que essa má fase indiscutiva do Rafael promova a titularidade do Jandrei, que é um goleiro de terceiro nível. Talvez o pior goleiro da Série A. Então, o Rafael tem culpa na desclassificação. O Luiz Gustavo tem muita culpa na desclassificação. Não pode perder aquela bola de jeito nenhum. Depois ele jogou bem, mas, cara, foda-se, né, meu? O cara perdeu aquela bola ridícula, ridícula. Bola de quem está desatento, bola de quem está desconectado. O São Paulo entrou nos dois jogos. Embora tenha lutado, embora o Botafogo seja um nível muito melhor, o São Paulo não jogou com aquela faca entre os dentes mentalmente que deveria ter jogado, que já jogou outras vezes. Esse time é lutador, mas faltou, em todos os momentos, no Morumbi e no Newton Santos, aquele entendimento do que significava aquele jogo. E isso se manifestou de várias maneiras. Nos gols perdidos pelo Caleri, da risada no Newton Santos, né? Do Lucas bater aquele pênalti na casa do cacete. Do Luiz Gustavo tomar esse desarme. Do Rafinha, que é um puta de um... Rafinha é um jogador que foi muito importante. Já tem um lugar na história, levantou taça, foi capitão. Puta, legal pra caralho. Mas ele gosta de uma performance, né? Ele gosta de uma... Ele gosta de aparecer, né? Ele é um cara meio aparecidão, né? Meio dono da verdade. Ele tem uma característica que eu odeio, que é criticar a torcida, cobrar a torcida durante o jogo, como se ele tivesse o monopólio da razão e tivesse credenciais pra falar o que a torcida que paga 10 condução pra ver os caras jogarem, um bando de milionários jogarem, como se ele, Rafinha, pudesse falar o que a torcida que tá ali, um bando de gente que ganhou um salário mínimo e vai torcher, ele pudesse falar o que a torcida pode não falar. Ele é o rei de fazer isso. E aí ontem, o São Paulo, naquele melhor momento do jogo, talvez pudesse, quem sabe, amassar mais o Botafogo e chegar ao segundo gol. Ele faz aquela briga ridícula que o Marçal até falou, ele nos ajudou e tal. Então assim, Rafinha, Luiz Gustavo, Rafael, tiveram culpa na desclassificação. Pra mim, quem se salva, salva pra porra, mano. Isso aí não tem o que falar. Arboleda, mais uma vez. Alan Franco, monstruoso, melhor jogador de São Paulo em 2024. O Wellington, que ainda tem gente que critica o cara. Isso pra mim, velho, olha, mano. Isso pra mim é inacreditável, velho. Quem critica o Wellington é assim, merece o Reinaldo, o Mena, o Juan, o Álvaro Pereira, o Lino, o Juno Tavares, o Edmar. Merece, merece pra caralho, meu. Pra criticar o Wellington, mano, você merece, velho, de verdade. Bobadilha jogou uma barbaridade. Ontem jogou muito. Foi melhor em campo ontem, pra mim, foi com o Bobadilha. Então, assim, esses caras pra mim se salva. O Rato, não. Aliás, o Rato faz mais de um ano que ele não faz gol. O Rato, eu queria dizer, ah, ele empolou pra esquerda e bateu. É isso, é outro também. Que se utiliza pra cacete de uma superficialidade na análise, de um simplismo, desse mais do mesmo do caralho. Aqui, cara, nesse canal você não vai ter mais do mesmo, mano. Eu sempre brinquei, não vai ser chapa branca. Vai ser chapa vermelha, branca e preta. Chapa branca eu não gostei. Você pode gostar, não gostar, mas você vai ter que respeitar. Porque se não respeitar, eu não só bloqueio, como processo também, hein? É bom avisar. Quem vier com xingamento, tô arrancando dinheiro de gente que tá me ofendendo. Porque isso é crime, injúria, difamação, caramba. Então, fica o aviso aí, tá bom? Dos valentões de teclado. Quem quiser levar uma, tô ganhando um dinheirinho com quem ofende. Não é assim que a banda toca. Então, tá bom. O que mais? O Zubildia. Cara, pra mim o Zubildia é o menor dos problemas. O menor dos problemas. Errou na escalação do Rio de Janeiro. Pra mim tinha que ter entrado com três zagueiros. A gente já acertou, mas sem o Rafinha. Com o Igor Vinicius. Muda completamente a dinâmica do time. E pra mim tinha que ter entrado com o Luciano naquele jogo. Quem viu a minha escalação no Threads, era isso que eu propunha. Três, quatro, dois, um. Três zagueiros. Igor e Wellington. Luciano, Lucas e Caleri na frente. Que é o único sistema que viabiliza esses três, na minha opinião. Pros três jogarem bem. E pra mim, na escalação do Morumbi, tinha que ter começado com o Luciano de novo. Pela mesma razão. Não ia sentir o jogo como não sentiu. Era um jogo muito grande pro William. O moleque é muito bom. É um moleque diferente. Mas é muito grande ainda pra ele. Ele não mostrou nos profissionais ainda ter a casca pra esse tipo de jogo. Foi muito grande pra ele. De fato, ontem sucumbiu diante do jogo. Então, pra mim, o Zubeldi escalou mal ontem também. Era apresentado com o Luciano. E aí, consertou o erro com 30 minutos. Sabe-se lá o que teria acontecido se o Luciano tivesse começado o jogo. Então, achei que escalou. Cometeu esse erro e consertou. No Rio, também consertou no intervalo. Então, começou mal e consertou. Contra o Inter foi um desastre absoluto. Do começo ao fim. Não consertou em nenhum momento. E eu acho que o cogitado da demissão dele é um absurdo. Eu adoro o Zubeldi. Eu amo ter ele na beira do campo. É um cara incrível. Os problemas... O problema... Ele é o menor dos problemas. Ele é o menor dos problemas. E eu acho que esse elenco do São Paulo tem que ter uma reformulação. Acho que tem algum jogador... É um elenco numeroso, homogêneo, de bom nível. Mas ele tem quase ninguém que muda o nível do time. São jogadores muito parecidos. Jogadores de nível 5,5, 6, 6,5. Alguns com lampejo de 7,5. Outros com lampejo de 4. Na média é isso. Um 6, 6,5. Eu acho que se prezar pela qualidade em vez da quantidade, esse elenco pode ficar mais forte. Tendo jogadores com perfis e níveis diferentes. Então, alguns jogadores, para mim, eu honestamente, na virada do ano, eu pensaria em outros destinos, proporia algum tipo de troca, proporia um novo perfil para o elenco. E, cara, Rafinha, para mim. O Hérton já vai sair. Luiz Gustavo, acho que veterano. Acho que tem que pensar no longo aí que chegou e pode ajudar. O Hérton Rato, para mim, cara, honestamente. Tem algumas assistências, assim como se tem. Outro cara que parece, porque ele dá alguma assistência de escanteio. O Hérton Rato faz gol há um ano, cara. E é meia. E, cara, jogador que, assim, para mim, beleza. Ah, é bom para o elenco. Mas no elenco tem o Michel Araújo, que é do nível dele. Tem o Galopo, que é do nível dele. Esses dois também para mim. O Michel até daria mais chances, porque ele joga na lateral esquerda. Ele tem jogado melhor. O Galopo, para mim, puta que pariu. Um fiasco, um flop brutal. O Jandrei, evidentemente, também, para mim, tem que buscar o caminho dele. Enfim, acho que tem jogadores que o São Paulo deveria reformular. E pensar em contratar, fazer um trabalho mais aprofundado para trazer um ou dois, dois bastos. Jogadores diferentes em posições decisivas. Não quero o melhor lateral do mundo. Eu quero o quinto melhor segundo atacante da América do Sul. Se é para gastar dinheiro, cara, para mim não faz sentido gastar 20 milhões. É um segundo volante, que é um segundo volante. Não faz sentido. Tem que gastar 20 milhões. Essas são essas cifras. Porra, um segundo atacante que joga o garro do Corinthians. Entendeu? Sim, tem que trazer um cara que é isso. Que vai, numa posição decisiva, fazer a diferença. Então, o Rato, o Galopo, o Eric também, cara. Puta, cara. Talvez tem que ser emprestado, voltar depois, ver se melhora. Porque é um cara que oscila muito. Talvez os moleques tenham que ter mais rodagem também em outro lugar. O Rodriguinho, caramba. O fato é que o São Paulo, o próprio Rodrigo Nestor, cara. Eu não quero que... Pô, eu sou eternamente grato que ele fez ali. Moleque absurdamente talentoso. Mas está aí embaixo. Faz um ano já aquele gol histórico. E desde então, teve uma lesão. E depois da lesão, nunca mais voltou a jogar aquela bola que estava jogando. Realmente jogando muito bem. Tem lampejos muito bons. Mas não sei se já não é o momento de... Pô, sabe? Para não macular a história linda que ele construiu ali com aquela paulada de perna esquerda. Então, acho que tem que pensar nessa reformulação. E o São Paulo tem obrigação agora de estar entre os seis do brasileiro. Obrigação. Obrigação. Tem gente que não gosta desse termo. A obrigação, o rechame, o cara... Mas é uma obrigação. O São Paulo tem que estar entre os seis. É obrigação da comissão técnica que quer saber disso. Jogadores jogarem os últimos 11 jogos que tem como decisão nos 11 jogos. Se não vão ser cobrados. E tem que ser cobrados. E a diretoria do São Paulo tem que prestar atenção nos detalhes, naquela coisa do calendário, de escala de árbitro. Tem que fazer isso. Tem que ter uma mobilização absolutamente convergente desses três setores para o São Paulo chegar na Libertadores ano que vem. Se não chegar, é um fiasco. Fiasco absurdo. Ainda assim, dependendo de como for, evidentemente, eu não questionaria de jeito nenhum o trabalho do Zubiodia. Eu só questionaria o trabalho do Zubiodia se o São Paulo, nesses 11 jogos, tomar mais dois cacetes como tomou do Vasco e do Internacional. Por impressões digitais dele. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Morumbi contra o Inter. Ele, o Zubiodia, fez uma estratégia bizarra, não mexeu e promoveu derrotas vexaminosas do São Paulo. Então, se tiver de novo episódios assim até o final do ano, com as impressões digitais dele, aí eu concordo em rever se é isso mesmo ou não e tal. Embora ele tenha que, para mim, mereça uma pré-temporada ele indicando os jogadores. E aí a diretoria tem que contratar, tá? Não dá para ficar com esse sono profundo e não contratar ninguém, entendeu? Então tem que contratar também, viu? Não contrata ninguém e ainda aumenta a dívida. Esquisita. Essa conta não fecha, cara. Essa conta não fecha. Tá bom? Não fecha a diretoria. Essa conta não fecha. Então é isso. Minha análise aí, um pouco extenso o vídeo aí, mas eu conto com a audiência de vocês. Se inscrevam no canal. O Bapismo está chegando em números que eu nunca imaginei. São seis meses de canal, 23 mil inscritos. Eu quero chegar em 30 mil inscritos. Deixa o like. Indica o canal para as pessoas. Aqui, cara, puta mano, você não vai ver uma opinião mais do mesmo. Você não vai ver, cara. Honestamente, assim. A minha opinião, eu entendo que ela é muito diferente, assim. Tipo, tem muitos canais que você pode ver uma opinião... A mesma opinião sendo falada por cinco pessoas diferentes. Então, assim, aqui você pode acordar, não discordar, mas vamos tentar debater ideias, falar do jogo, de jogo e aprofundar. Fiz um investimento aqui para ter um estúdio legal, para ter um conteúdo legal para vocês. Então, se inscreva no canal. Você que está vendo o vídeo, cara. Às vezes, esses vídeos de análise tem, porra, cinco mil visualizações. Se todo mundo que viu se inscrever, cara, deixar o like, isso vai fazer uma diferença brutal.